Gente, se liga na audácia. Um ladrão furou um muro para invadir e furtar uma casa no bairro Fábio Notini, aqui em Divinópolis. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança. Vamos ver os detalhes na reportagem do Ricardo Miranda e do Odine Rios. Vai! São 10h08 da manhã. O ladrão usa uma marreta para abrir um buraco no muro. Em seguida, ele olha para dentro do imóvel e entra. Já na parte interna da casa, o criminoso aparece mexendo em vários objetos. Minutos depois, ele foge, levando muitos materiais. O crime aconteceu nesta casa do bairro residencial Fábio Notini, em Divinópolis. Por medo, os moradores preferem não mostrar o rosto. O imóvel estava vazio no momento do furto. Eu senti uma invulnerabilidade muito grande, um pouco até de revolta, né, que a gente trabalha tanto para conquistar as coisas. Ver que a pessoa entrou dentro da nossa casa, revirou a casa e roubou pertences. É uma indignação muito grande mesmo. A família vive no local há dois anos. A casa tem muros altos, concertina, câmeras e segurança reforçada. Para invadir o imóvel, o ladrão fez um buraco no muro de uma construção que fica ao lado. Depois, ele arrombou esta janela. Foi uma grande ousadia o que ele fez, a forma que ele agiu. Acredito que ele já estava observando a gente, a rotina, sabia que não tinha ninguém em casa. E não era uma pessoa que estava passando e que se usava um assalto. Acredito que, assim, ele foi bem ousado mesmo. Os moradores da casa acreditam que o ladrão passou a noite na obra ao lado do imóvel, esperando o momento certo para agir. De acordo com os moradores, depois de entrar na casa, o ladrão ficou aqui por cerca de 15 minutos e revirou os cômodos. Ele fugiu levando vários objetos, incluindo câmeras, equipamentos fotográficos, relógios e ferramentas. Segundo as vítimas, o prejuízo é de cerca de 24 mil reais. A polícia civil esteve na casa e encontrou impressões digitais deixadas pelo bandido. Mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A gente se sente muito vulnerável, com muito medo de ficar em casa, de entrar sozinho. Se sente impotente de ver as imagens, rever e estar de mãos atadas, não poder fazer nada. A dona da casa é fotógrafa e ficou sem os materiais de trabalho. Câmeras, lentes, computador, tudo foi levado. Então, assim, agora eu não tenho nenhum material para atender nenhum cliente. Então, eu estou entrando em contato com todos, contando com a ajuda de amigos profissionais da área. Alguns já disponibilizaram, assim, material emprestado para eu trabalhar, até eu conseguir recuperar. Eu consegui adquirir novos equipamentos, mas é tudo muito difícil, porque são equipamentos caros. Eu espero que eles possam realmente encontrar a pessoa que fez isso, que possa tomar as devedas de previdência. Tenho um pouco de esperança ainda de encontrar uma parte dos objetos que foram furtados. E até mesmo a segurança do nosso bairro, não acontecer com outras pessoas. Então, eu espero que realmente eles possam encontrar esse mediante. É, é um desgraçado mesmo, né? Esse não foi um crime qualquer, um cara planejou. Foi tudo arquitetado, premeditado. Ele se programou para poder ir lá e cometer esse crime. Se fosse para trabalhar numa obra, para poder quebrar o muro, ajudar um pedreiro, ser um servente pedreiro, não, dá trabalho, não é? Mas, olha, ele monitorou essa família, monitorou a profissional, não é? Ele já foi direto nos equipamentos, ele sabia o local que ele estava invadido. Então, claro, a polícia com as imagens, a população vai colaborar, né, para denunciar. E se alguém chegar oferecendo equipamento fotográfico aí, fique esperto e desconfie, né? É um desgraçado. E a pergunta sempre fica no ar. Se esse vagabundo for preso depois, ele vai pagar pelo prejuízo causado? Não. Mal, mal vai ficar preso. Furto, crime de menor potencial. Ah, é um... É mais...